Olá amigos, aqui é Ladoso do canal Bonsai Xen E o tema desse vídeo é o pedido de Ezfly Ladoso fala do nebari poderoso e o tronco grosso É isso aí, então assista até o final o vídeo curtinho Mas muito, bastante interessante Desde já, mete dedão no like Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Então vamos ao vídeo Meus amigos, ter um nebari poderoso e um tronco grosso É o sonho de muita gente, não é mesmo? Um nebari poderoso Esse aqui não é tão poderoso não Mas eu considero ele bem forte Essa raiz aqui, esse nebari aqui Representa força, estabilidade Ele transmite isso para nós Então esse tronco está grosso em relação ao tamanho da planta Então isso é que muita gente busca Um nebari poderoso e um tronco grosso, não é mesmo? Só que um nebari poderoso e um tronco grosso Nem sempre é bem-vindo Por exemplo, uma árvore que se inclinou Dramaticamente, não pede um nebari poderoso Um nebari poderoso, radial Não pede Porque ela sofreu essa intervenção da natureza Outro, o bugim literati É uma árvore esguia Com ramas bem em cima Geralmente o bugim literati Ele tem um tronco mais fino E outra coisa, o junípero O junípero, a natureza dele Não é dar aquele nebari radial Que foi da plana dar Então perceberam que o nebari poderoso E o tronco grosso Nem sempre é bem-vindo Tá bom? Quanto ao engrossamento de tronco O tronco grosso É só assistir meu vídeo aí Eu dei dicas interessantíssimas Como engrossar o tronco E quanto ao nebari poderoso, radial Ficam atentos ao meu novo vídeo Que eu vou falar justamente sobre isso Inclusive vou mostrar uma planta Com um nebari poderoso pra vocês Queria lembrar agora do curso A nova turma Que vai iniciar no dia 5 de julho Serão 5 meses de curso Se informe aí e se inscreva É um curso muito técnico Muito abrangente Realmente muito proveitoso Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Galera, vamos ajudar A Boçai Xen Chegar aos 100 mil inscritos É só dar um like E se inscreva no canal Para que assim O Youtube Possa recomendar para vocês aí Boçaiistas de todo o Brasil E vocês que estão também Aprendendo esta bela arte Não se esqueivas